Bora aí, começando aqui mais um vídeo de Ark, Vila dos Youtubers E hoje, galera, bora domar aí lobos Sim, cara, hoje vamos domar lobos, beleza? Então, galera, já que eu pedi aquele like, inscreva-se, compartilha o link no meu vídeo Que vai ajudar muito o canal a crescer E eu estou aqui na neve, cara Eu estou aqui na neve É... aqui tem muito lobo, galera Muito lobo mesmo E hoje, bora domar alguns, beleza? E, cara, só bora, só bora Engraçado que nessa parte da neve aqui, eu não sinto frio Olha só que legal, cara Eu não sinto frio aqui nessa parte Calma aí, tem um lobo aqui? Ah, level 5, tá zoeira? Eu tinha achado um lobo level 145, se não me engano, galera Agora há pouco, véi E eu não sei se era 145, 140 Mas era nessa faixa, sabe? E eu quero muito domar ele, galera Muito mesmo Olha a botinha Ah, nossa, esse aqui é bermute? É bermute, cara E tem um portão, será? Ele tem dois... Nossa, ó, comida legal É... esse aqui é interessantinho Tá, beleza É, não Cara, perfeito Eu vou pegar tudo Eu deixei nos jantáveis Cara, vem umas coisas bem legais aí Que vai ajudar demais, velho Demais mesmo Eu estou fazendo Uma construção bem da hora, galera Lá na base A hora que eu voltar lá Vocês vão ver Que é... Eu estou expandindo muito Nossa área de guardar os dinos Sabe? Cara, vocês vão ver Aí fica um negócio bem... Bem louco mesmo Olha aí, tiranos Ah, level 20 Eu não vou dar mais carno, galera A carna está de montar um aí pra mim Ó, porquinhos Um lobo de level 120 Legal, galera Esse aqui com certeza eu vou pegar Um rex Ah, não Esse aqui era um rex, cara Nossa, é um carno Mamute 95 Mamute não é coisa Ó, mais três lobos aqui 20 20 20 e 70 O bando O líder é 70 Então o resto Realmente é bem mais fraco Mas o que eu vi Estava aqui na frente, cara Olha, ó Bem ali, mais ou menos Calma aí Cara, eu vi que tinha alguma coisa Só que eu consegui ver o level direito Megathereon 75 Cara, eu quero muito Dar um megathereon Calma aí, calma aí Calma aí Velho Cadê o lobo, cara? Ele está... Eu juro que ele estava aqui, velho Calma aí Ele está no meio de se matar gal Certeza, cara Que ele está no meio de se matar gal Pô, que chatão, velho Calma aí, calma aí Eu tenho certeza que ele está aqui no meio Opa, tem um... Calma aí Raptor não importa muito, né? Serve no vento também Calma aí Cadê, cadê o lobo? Ô, lobo, apareça Opa, opa Olha, ó Tem um aqui na frente Tem um aqui na frente Esse mesmo, cara Esse mesmo 145 Perfeito Ai, não Ai, não Sai, sai, sai No vento o Raptor Está tranquilo, está tranquilo A gente está com bastante vida por enquanto Tá, não perdemos nada Não perdemos nada Vai estar preso Eita Esse Jardim Tavis aí Eu vou bater nela, cara Sai Sai Eu não sei se ela é level alto ou não Ah, 20 Tranquilo, tranquilo Tranquilo Dá para a gente tankar fácil Fácil, fácil, fácil Vamos lá Eu quero aquele lobo 145, galera Porque aquilo ali Aquilo ali, sim Sabe Aquilo ali, sim Vai dar boa, cara Ai, mais um Raptor, cara Tá de zoeira Eu tenho que primeiramente matar esses Raptors, né Para conseguir domar o lobo Vamos lá Vamos lá Calma aí Recarrega a flecha Calma aí, cara Vamos pular aqui, ó Eu tenho que começar a fazer Opa Olha, ó Eu acho que é esse, cara Por favor, não suba aqui Nossa Calma aí, cara Tá Calma aí Ainda não pula aqui, ó Boa Eu acho que é esse, cara Calma aí Eu vou garantir, galera Vai que eu estou... É que tem... É bem esse, que bom É que como tem um lobo A chance de ter outro lobo Também é muito grande, sabe Ai, calma aí Alvar não coisa, cara Ai Acertei, boa Olha lá Ele estava começando a subir ali, cara Cadê ele? Ué Caraca, olha que ele foi Passivo, 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 passivo Isso Fica voando aí, a jantar É boa Calma aí, galera Ó Caraca Vocês viram que eu... Olha, 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 olha Que esperto Nossa, cara Ah, não, jantar Calma aí Ó, ele não está conseguindo pegar jantar Olha, ele está aqui, ó Boa, ele está preso aqui, ó Está preso aqui Caraca, ele está focado muito na jantar Ali, galera Show de bola Show de bola, cara Torcei para que desça, assim Em flechas, né Eu quero domar mais no lobo O lobo, quando ele fica muito forte É em bando, né Ele sozinho É um pouco fraco Mas ele é forte em bando, cara E vai ser muito legal O Vagant me falou que ele farma muito couro Então, cara A gente vai usar Com certeza para formar couro Olha isso 80 de dano, cara Na cara Ai, ai, ai Outra jantar Não viu nem o level dela Ai, me bateu Deixa eu ver Ó, o lobo aqui, ó 87 Velho, é muito dano, né 87 de dano É muito dano mesmo, cara Ah, velho Não, 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 não Corre, corre, corre Corre, corre, corre Na cara Ah, não, galera Vou morrer, vou morrer, vou morrer Corre Agora eu comecei a sentir frio Aí, eu vou matar a jantar Esse mesmo, cara O que é, velho Ela me deu muito dano, cara Ela me deu muito dano Ó, o lobo caiu, galera Ah, não Ó, o lobo caiu? Acho que o lobo caiu Level 45 jantar Beleza Ó, calma Eu tenho que matar a jantar, cara Eu vou comer um pouquinho aqui, ó Comi dois bifão daquele Só recuperar a vida Cara, que bom que o lobo caiu Vamos tentar desmaiar aquele outro agora Aquele outro, a estratégia vai ser o seguinte Eu vou tentar trazer ele pra cá Eu vou dar um tiro nele Fazer ele me seguir E vou fazendo ele me seguir Até aqui por perto, sabe Assim que ele desmaiar aqui por perto Vai dar boa Demais, velho Ok Ah, agora eu comecei a morrer de frio Puxa, tava tão bom, cara Tava tão bom, velho Eu tava bem tranquilo Agora eu tô com frio, galera Olha Carne nobre É a jantarvice que me deu essa carne nobre, cara Ah, de qualquer maneira Não vai adiantar pro lobo demais Muito, né, pelo menos Cara, jantarvice da carne nobre Eu não sabia disso Toma aí Ah, 75 Isso aqui vai demorar muito, cara Velho Isso aqui vai demorar demais Eu tô preocupado com a minha vida, galera 59 de vida 58 Tá baixando muito rápido Eu vou só confirmar, cara Mas eu não me lembrava que a jantarvice dava carne nobre Assim que ela não é difícil de matar, sabe Ela tem pouca vida Ah, ela dá carne nobre Ela deu certo, cara Legal Eu vou matar algumas aí Ô, a jantarvice upou aqui Eu upei? Não, eu não upei Eu vou... Foi o seguinte Eu vou morrer, provavelmente Mas se eu conseguir sobreviver Eu vou lá pra nossa base E, cara, só bora Eu vou tentar chegar lá na nossa base, galera Recuperar essa vida Pegar algumas coisas Para evitar domar o lobo E é isso Galera Olha isso daqui O lobo level 120 tá aqui E tem uma Purlovia junto com ele, galera Eita Eu vi alguma coisa passando aqui Nossa, galera Tem... Não só uma Purlovia Eita, aqui Nossa, que susto, cara Ficou escurão Tem um... E o tiranos E um carne, galera Caraca, por favor, lobo Corra Só corra, lobo O lobo tá paradinho ali, galera Olha, dois filhotinhos de carne ainda por cima, galera Que? Como? Como? Cara, o grito do tiranos... Ele arrasta as pessoas? Caraca, velho Eu fui... Eu fui... Velho Fui jogado Fui arremessado Fui expurguido Calma aí Corre, velho Não, cara Ah, não Me ajudava isso Penso Galera É o seguinte Eu consegui trazer outro lobo Aquele lobo, galera Eu desisti dele Porque Tá no meio de todo mundo Cara No meio de o tirano No meio de um monte de carno E eu desisti dele E eu achei outro lobo por aqui, cara Mas naquela região Tinha esse aqui 125 Não é tão diferente, né? É um pouquinho 5 levels a mais Tá muito bom Beleza? Agora Vamos Cara Essa jantaves É level 150 Galera E tem... Ah, nem a pau Aquele começou a brigar com o lobo ali Caraca Nem a pau Eu vou ter que ajudar O lobo Consegui fazer Se eu conseguir bater só na jantaves Aí, boa Galera Eu vou ter que matar Vou ter que tentar matar essa jantaves, né, cara? Nossa, velho Assim é tenso pra mim, hein? Pousa aí, por favor Vamos lá, cara Tenho que tentar matar essa jantaves Porque, cara Ela é level 150, velho Que raiva Cara, eu não vou conseguir domar ela agora, cara Eu vou ter que fazer uma armadilha e tal E isso vai demorar um tempo, galera Pra fazer a armadilha Preparar, né? E, cara, não Eu já tenho duas Três jantaves lá em casa A filó Mas outras que eu achei Level 150 E, cara Então, não Tô bem abastecido de jantaves Como só eu, né? Ali, né? A gente tá separado Bem separado, aliás Com essa tribo, né? A nossa tribo só mora no mic junto Mas todos os recursos separados um do outro Os bichos separados um do outro, né? Mas pelo conteúdo do canal Então a gente não precisa ficar Com vários Vários jantaves, né? Tá bem tranquilo Só ali que a gente precisa Cara, olha isso, velho Como que pode ser tão chato? Aí Olha, tem que farmar rápido, né? Farma, 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 farma Aí, beleza Só duas, cara Nossa, tá É, vamos tentar achar o lobo aqui Isso, abora, cara Nossa, esse frio tá de matar Literalmente, cara Tá me destruindo esse frio Opa, ó Ah, cara É pra acabar de uma vez, velho Vai, 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 vai Ah, não, jantaves Eu tirei ela do passivo sem querer Galera Aê, ó Se o lobo for atacar meu jantaves A filó tanca Tanca de boa Não, 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 não Eu quero Aí, boa, ele parou Beleza Ele travou aqui, galera Ah, não, travou mais Acertei mais algo Se eu conseguir acertar na cabeça dele, cara Ia dar muito bom Que nem que ele, ó Aqui, ó Ah, não consigo mirar mais abaixo Caraca, se eu acertar na cabeça dele, galera Ele desmaia com pouquíssimos tiros Por favor, não desmaia, personagem Não morra, na real, né Nem desmaia Morri, meu Galera, eu tô Não tô com nada De armadura Ó, eu tenho Posso colocar mais resistência aqui Não sei por que eu não coloquei mais, cara Nossa, velho Olha que lobo chato, cara Cara, o personagem no oficial Tá muito mais boladão que esse aqui Ah, eu vou morrer, galera Muito difícil eu sobreviver aqui Ah, boa Ele tá atacando margataves Ah, por favor, cara Fica quieto Só ficar quieto Ah, morri Ah, tá difícil, velho Tá difícil Mas, galera É possível Eu tô explorando tudo aqui perto, cara Cadê? Aqui, ó Esse spawn aqui, ó, cara É pertinho demais Galera, eu Ai Nossa, velho Não, não, não Não, não Cara, ele tá muito inteligente, galera Ele tá subindo assim nos lugares Nada a ver, sabe Ó isso Pode Ah, vou morrer Ele volta, cara Ah, morri, galera Cara, eu não consegui dar nenhum tiro nele Em vídeo Agora, nesse corte, né Vamos voltar lá Essa região aqui tá muito boa, cara Tá pertíssima mesmo Beleza, galera O bicho tá Ai, não Calma aí, cadê ele? Eu escutei Aqui, ó Calma aí Garantiu o tiro Garantiu o tiro Olha, ele virou Ué Ele travou Ele travou Aê, boa Red Vamos lá Ai, travou no margentáveis Aê, boa Mais um no corpo Aê, boa Mais um Agora vai, galera Agora vai Ai, errei, cara Errei, errei Calma aí Aê, boa Acertei, acertei Aê, cara Véi, esse aqui Esse lobo Foi mil Velho Eu vi um Cara Muito mais difícil Pra desmaiar Porque ele não ficou preso, cara Que raiva Agora Eu vou ter que ser muito rápido E farmar algumas Algumas É, carne nobre Eu tinha visto Ovelha, galera Ovelha Aqui Ovelha, cara Isso mesmo Assim Olha, tô vendo ela aqui já Eu acho Cara Se a gente conseguir dar carne de cordeiro, né Pros lobos ali, cara Vai ser muito rápido O timing dele Você não faz ideia Eu tinha visto aqui na neve, cara Isso é muito absurdo Bem aqui em cima, até Tava bem pertinho Assim, eu tenho certeza que era ovelha Não era nem Tem um problema, cara Um problema Ele tava Era bem aqui Só que aqui tem lobo agora Certeza que morreu Certeza absoluta, cara Que morreu Certeza Certeza demais Demais, demais, demais Ah, não, cara Olha isso, véi É, hoje não tá pra mim, cara Eu tô perdendo a paciência Sem brincadeira Sem brincadeira nenhuma, cara Galera Eu decidi que eu não vou mais procurar ovelha E vou caçar argentaves mesmo Nossa, cara Outra level 150 Velho, é isso Cara Quantas argentaves 150 A gente vai achar hoje, cara Como assim Velho Eu queria uma argentave só level baixo Só pra dar carne nobre Eu preciso de carne nobre Pra alimentar o lobo ali Porque senão não tem como, sabe Eu apanhei ali bastante Da pro lobo ali Cara Do carne que tinha também Quando eu morri, né Nossa, cara É muito azar Muito azar mesmo Vamos lá Velho, por que Às vezes a minha argentave dá 80 de dano E às vezes dá 200 de dano, né Pô, é muito azar, véi Vamos lá Se esse irmão fodou me ajudar, né Vai que ele me ajuda Por um acaso do destino Ah, ele tá me ajudando, parece, cara O problema é que eu não quero que ele farme, né Por favor, irmão fodou Não farma Se ele farmar, já era Ah, é boa Não, não, não Cara Ah Não consegui pegar nenhum Não consegui pegar nenhuma carne nobre Essa porcaria de Morphodon, véi Tá, vamos Ó, tem outra argentave ali Por favor, não seja level alto Cara 150 100 Cara Eu acert... Eu acertei o Leovito, beleza Cara, eu achei 3 argentave Em seguida 150, galera Pô, véi Aí não dá, né Cara, eu quero level baixo Véi, essa região Tem muito bicho Level 150 Não é só argentaves Tem muito bicho level 150 Eu achei... Tem um Megatereon level 150 aqui embaixo, cara Tem um Eutiranzo level 150 aqui embaixo, cara Como assim, véi? No... No... No oficial No serve oficial lá que a gente tá fazendo live, cara A gente encontrou... A gente encontrou margentaves 150 nessa área Lobo level 150 aqui nessa área Tigre level 150 Tudo nessa área, cara Tudo, só nessa área Ó, 105 aqui Dá pra enfrentar Cara, eu tô muito preocupado Com aquele Lobo ali, ó Ele tá bem de boa, né? É... A coisa ali Mas eu preciso de carne nobre, cara Eu tenho muita pouca carne nobre no inventário Eu preciso farmar pelo menos mais 10 O bicho level 145 É muito alto Eu preciso de no mínimo, cara Umas 15, eu acho Umas de carne nobre, né? Pra domar o bicho Pra dar certo E... A ovelha que eu tinha visto, né? Que ia doar pra bastante Não tá aqui mais Eu vou testar farmar na picareta, galera De ferro aqui Mais uma porrada Olha lá, beleza Vamos ver se vai dar alguma diferença Ó, peguei a machada de ferro Mais nada na picareta, né? 3, 4 5 5 Deu 5 Na picareta de ferro É, com a filó Eu não peguei nenhuma, às vezes, né? Nossa, olha isso Só tenho 4, cara Estragou muito Ah, não, tem uma aqui, ó Tem mais aqui no inventário Beleza Ah, o porcaria de Marfordonga Eu vou morrer por causa dele agora Quer ver? Não duvido nada Não duvido nada Cara, eu nunca mais vou voltar nessa neve aqui Nunca mais Nunca mais Nunca mais Assim, eu tava... Cara, eu... Véi No oficial Eu sou 10 mil vezes mais forte do que no server Eu acho que, não sei porquê Cara, nossa No oficial eu tô muito melhor, cara Muito melhor mesmo Em questão de tudo, sabe? Eu morro muito menos no oficial Nem a pau, cara E o tirano É, o tirano leva 150 que eu falei, certeza Ele tá me enchendo o saco faz tempo já Vamos lá, galera Acho que eu vou morrer aqui Não tem muito o que fazer Eu nem tô muito preocupado Morrer ou não Porque eu tô sempre falando perto Então tá tranquilo Eu consigo voltar Olha quantas vezes eu morri já, cara E olha que eu joguei umas vezes ali É, velho Véi Eu vou tentar matar essa jantar E pegar a nova dela Ó, o Dilma Fodon aqui, cara Ah, essa aqui é outra agora Sai, seu coisinha Ah, vou morrer O Dilma Fodon matou Velho Olha isso, cara Sai daqui Ah, não, 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 não Tá de zoeira Vou matar pelo menos esse carno aqui Sai, 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 sai Aí, beleza Por favor, cara Sai daqui Sai daqui, sai daqui Aí, boa Meu lobo tá bem ali, cara O 145, velho Cara, esse aqui é outro tirano, galera Esse aqui é outro Outro Não, Argentavis Velho Qual o teu problema? Olha isso, cara Ele foi bem certinho Pro E o tirano E o tirano O lobo, cara Eu tava vindo pra longe Eu tava, virou E foi pra cima do lobo E o tirano lá em cima do lobo Pra bater no lobo, cara O certo o lobo não comeu ainda Então A afinidade vai tá boa Ah, eu consegui Nossa, que bom que o tirano não foi atrás Eu tô ficando louco, cara Velho Esse aqui Esse vídeo Eu tô perdendo a paciência Muito fácil, cara É, é muita coisa errada já que deu Eu morri quantas vezes, cara? Velho, sem brincadeira Eu acho que eu morri umas sete vezes, cara É, não Nunca mais eu vou voltar na neve Como eu falei, cara Nunca mais eu vou voltar na neve Olha o pull love ali, ó Essa pull love também Cara, não dá, velho Olha, vai estragar Eu vou dar as carnes que vão estragar primeiro Depois eu jogo o resto Depois eu dou, né O resto aqui pro bicho O problema, velho É, tem muitos problemas, velho Vamos aí Tem muita carne aqui No inventário dessa vez Vamos lá Vamos lá Ser rápidos, né Aqui Cadê as que vão estragar primeiro? Beleza Cara, como as que vão estragar primeiro Ah, do modo Boa, velho Até que foi tranquilo Agora tem aquele outro level 125, né Nossa, ficou 216 o level do lobo Galera, eu vou tentar levar pra casa Antes que eu morra O lobo aqui Eu vou buscar o outro lobo agora O level 125, né Eu vou até colocar pra seguir aqui, ó Rapidinho Temes em progresso Aqui, ó Level 125 Ele tá desmaiado lá ainda Com certeza que ele vai acordar rapidinho Beleza? Então eu vou correr pra casa aqui Não vai ser tão longe Não tô tão longe assim Cara, tô perto mesmo E é isso Caraca, galera Olha, acabei de pegar, velho No dropzinho aqui atrás Peguei o negócio Resistência frio Cara, agora vai dar bom, hein Vai dar muito bom Peguei até uma coisa aqui, ó É... É Ele vai dar resistência ao calor, né Mas vai equilibrar bastante aqui, ó Olha o tamanho que ficou equilibrado, né Muito legal Só precisa de uma calça, né Olha, esse aqui vai Cara, eu posso colocar Olha isso, cara Eu posso colocar esse aqui Que vai dar resistência frio também 234 Resistência frio Eu já consigo tancar Eita, que bruleço Nossa Resistência, personagem Cara, vai gastar? Será? Vai gastar, né, galera Cara, mas só pra eu tancar A resistência ali Ao frio, né Que já fica suave, galera Assim, eu já consigo Nossa, nossa Vai ajudar demais Vai ajudar demais Daí a hora que eu sair, né De lá, a hora que eu pegar o lobo Provavelmente a hora que eu chegar lá Eu dar as carnes Eu já vou tomar A hora que eu pegar o lobo Eu só tiro Galera, acabei de enfrentar Um carno E seu bebê Deu muita carne Ai, não Cara Tem alguma coisa aqui Achei Mas, ó, galera Funcionou Eu não tô mais perdendo vida Aqui no frio, cara Tô bem tranquilo Olha lá Eu não tô mais com frio Eu não tô mais congelando, né Funcionou, cara Nossa tática, né De colocar a roupa aqui Daí agora eu não tô mais morrendo, cara Isso vai, nossa Ajeitar demais Mas agora é suave, galera Eu tenho carne infinita Basicamente aqui agora Olha só O tanto, né E eu ganhei Eu não sei se o lobo come isso Eu ganhei isso aqui Ó, eu vou colocar Isso, ó Qual que ele vai comer aqui? Ah, ele não comeu isso aqui Se for, então ele não come, né É, eu vou tirar, então Aí, beleza Ah, mas vai domar, galera Aí, eu domo Boa Vamos pegar aqui agora E só bora pra casa Perfeito Um lobo level 186 E um 200 e pouco lá Que eu esqueci agora o level, cara Muito bom Muito bom mesmo, cara Dois lobinhos Absurdos, né Querendo ou não São muito absurdos Agora, galera Eu vou chegar lá na base E eu vou mostrar Como que tá lá a base, né Que eu esqueci totalmente De mostrar antes Vou até comer aqui Ó, rapidinho Come aqui Uns 3 bifos Beleza E só bora Chegando Eu vou tirar aqui a armadura agora Aí, ó Gastou um pouquinho Vocês viram Vou colocar isso aqui agora Beleza E olha só O jeito que tá O vagão tá dormindo aqui, ó Ele tá aqui Pela lógica, né Sleeping E tá Tá, vamos lá Vamos guardar aqui, ó Pack leader Porque o outro Já identificou, né Vamos colocar aqui Esse que é o alfa, né Do bando Ó que da hora, cara Vamos deixar o lobinho aqui, ó Eu quero fazer o seguinte, né Coisinha aqui pra baixo Eu vou estender isso aqui pra baixo Eu vou deixar aqui bem legalzinho Eu vou arrumar, né Tá feio aqui ainda Eu meio que só construí aqui Dei atenção aqui por cima Olha só que top Aqui eu abro Olha lá Eu posso Entrar aqui, né, cara Com nossos bichos aqui Vai ficar, cara Muito legal Aqui foi a melhor maneira Que eu achei pra ganhar espaço E eu não vou parar por aí, não Eu vou estender isso aqui Muito mais Eu já tô com planos De puxar isso aqui Mais ainda pra frente Até aqui, mais ou menos, cara Puxar até aqui pra frente, cara E... Fazer pra cima também Não só ficar parado aí, né Fazer pra cima Por que pra cima? Porque pra cima Eu consigo aproveitar até ali em cima, cara Até aqui, mais ou menos, né Eu vou chegar ali pra vocês verem Vou pegar aqui a filó Aqui, ó Eu aproveito aqui em cima, cara E eu meio que faço um L De lado Eu faço um... É, eu puxo aqui pra cima, né A construção E eu deito ela pra cá Em cima da montanha Vai ficar muito legal, cara Daí meio que faço um castelo Sei lá, cara Uma coisa grandiosa Ai, tem alguma coisa batendo ali, ó, velho Tem alguma coisa batendo ali Mas é isso que eu quero fazer Eu quero fazer uma coisa grandiosa aqui Pra nós, né Ah, morreu Ah, não, tá batendo ainda Caraca, é... O que que isso é? É dilo? Caraca, dois dilos, velho Na base do Alan? Olha só, cara Galera, faça os comentários do Alan lá E fala O Endro salvou sua base Salvar o seu pack, né E aí ele salvou seu pack Cara, muito legal Aqui, a gente não consegue entrar com Rex Eu acho Ou talvez entre, sei lá É, talvez entre com Rex aqui Pelo menos Daí... Mas como eu falei Eu quero estender Eu quero deixar isso aqui Muito maior Daí pra entrar com Giga Mesmo, sabe Entrar com Giga aqui, cara Vai ficar muito legal Vai ficar muito legal mesmo Beleza? Mas, galera Vamos pegar o low mais forte aqui E vou finalizando O vídeo por aqui, beleza? Então, galera Deixa o like Inscreva-se Compartilha com o meu vídeo Que vai ajudar muito A gente vai crescer E tchau, falou Até mais